Vamos lá? Bora lá então! É manhã de sol, caminho pela praia, tanta beleza assim, me faz pensar e sentir o poder. Oi, 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 daquele que tudo criou, daquele que tudo formou, por amor. Por amor, ei, eu sou o amor, vamos viajar e sentir a vibração nessa viagem de oração, meu amor. Eu entro no mar, saio a remar, segue ao fundo da tubular. A harmonia do homem do mar, a harmonia do dono do mar. Cristo rei, Cristo rei, na crista da onda do amor. Oi, 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 oi É manhã de sol, caminho pela praia, tanta beleza sim, me faz pensar e sentir o poder Daquele que tudo criou, daquele que tudo formou, por amor, por amor Eu entro no mar, saio a remar, segue ao fundo da tubular A harmonia do homem do mar, a harmonia do dono do lar Cristo rei, Cristo rei lá, na cristal da onda do amor A harmonia do mar, a harmonia do amor A harmonia do mar, a harmonia do mar Eu e você E o criador Manda de amor e vida Saindo toda dor Nessa nossa existência Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Legenda Adriana Zanotto